Amor, tô com uma curiosidade Tu já sonhou com uma mulher que não seja eu? Já Já? Já Só um momento, Carla Amor, eu tô falando com a moça que vende panela Espera só um pouquinho aí Mas esse sonho foi com alguma amiga minha? Isso, foi com sua amiga Por quê? Não acredito Com a minha amiga Que eu tinha falado anteriormente Que essas panelas são muito boas Por isso que eu comprei Que amiga é essa, Rodrigo? Que tu sonhou? Com a alça Com a alça? Com a alça da panela, tu apoia muito bem Principalmente quando ela tá cheia de arroz Cheia de carne Fica uma maravilha com a alça dessa Bora, Rodrigo Quem foi essa amiga que tu sonhou? Clara Com a Clara? É Quando você lava a panela Ela dá um brilho Que fica bem clara Eu sempre falo pra minha esposa aqui Qual que eu sei se tu queria ficar Bora, escolha logo Eu preferi a Estela Com a Estela? É, depois de vender tanta panela Num calor desse A cerveja preferida pra beber É a Estela Que fala também A nossa Olvidade E aí Há Em E aí Vme AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH